Aquejada do amigo Luiz Paulo, a boiada presa Daqui a pouco tem boi correndo A boiada aí, Parque Pedro Cagno, Fernando Juazeiro Tamo com o locutor da saquejada, pega do boi Pedro e Porto Rico O Raquel Zé Fernando, oficial de Sergipe, daqui a pouquinho grande festa aqui na Pia do Cagno Festa beneficente do Raquel Luiz Paulo, tamo por cá viu Quem não for inscrito no canal Zé Fernando original, vão lá se inscrever e compartilhar Daqui a pouco tem Pedro e Porto Rico na locução, ele chama na boiada pra descer Manda um abraço aí meu amigo, aí vem passando isso, vai embora, putoca Vai trabalhar não, já sai gravando a rede aí ó, torcendo Ô meu grupo viu, agora quem quiser agora, chega pra cá Eu tenho é que me manter com tudo que o crânio cria Tem um Deus que me aconselha, tem um anjo que me guia Eu passo pouca vergonha no mundo da cantoria Eu vivo de cantoria, cantando e ganhando notas Às vezes anima as plateias, outra desanima as frotas Mas sei que minhas virtudes superam minhas derrotas Eu passo por muitas grotas desde o tempo de menino Tem momentos que eu engrosso, mas tem hora que afino E entre a virtude do povo vou cumprindo o meu destino Tem hora que eu desafino e outra que sou afinado Tem dia que o meu presente deixa o peito magoado E às vezes eu sonho um futuro que é pior que meu passado Se eu sou um pouco afamado porém fiz trabalho à toa Tem hora que a rima é ruim e tem hora que a rima é boa E o erro que eu cometei, o pajéu me perdoa Tem noite que a festa é boa e outra não tem o freguês Tem noites que é cinco pontos e tem dia que é dois ou três Que Deus não deixe a pessoa Eu tô acabando de chegar no caminhão de Váquitos O verso que você fez para mim não é estranho Tem hora que tu és mais e momento que eu acompanho Mesmo nós não somos gêmeos pra sermos de um só tamanho E aí meus filhos Rebrando a boiada pegamento Respeito o canal já lá Olha lá se inscreve Olha lá aquele vetorzinho aqui Marcando com a gente no evento Nessa balança de versos Nenhum do outro tem dó Quando um sobe e o outro desce Termina no canto só Com você não me estou só Que eu conheço o seu traquejo Eu conheço o Valdinteles Repetista sertanejo Tem hora que passeando Que estima a pista e não vem mais Quem vive nesse traquejo Vem carreira desmedida Tem hora que breca e desce Outra que vai na subida Descontando os obstáculos Que Deus lhe mostra na minha Vamos botar em seguida O furimbo é nosso irmão Ele canta com você Esse primeiro vai lá Convidados somos nós Mas a novidade aí vai Mas agora vem a criação para o raqueiro Tumbo do Pajéu Raqueirama de Solon Se eu tiver com amor no meu sentido E se tiver aí cantando em qualquer porta Se verem que a saudade me conforta E o meu peito chorar dando gemido Se eu tiver em um canto proibido Só precisa dizer que eu estou errado Que eu quero adoritar muito obrigado E procurar outro lado, outra mansão Delegado não prenda o violão do boêmio Que canta apaixonado Eu estava a cantar sem desespero Na cidade e nas ruas principais Veio alguém me dizer não cante mais E se calou nessa hora o seresteiro Foi aí que eu parti muito ligeiro Pra também dizer ao delegado Esse meu violão não é culpado Das loucuras que eu canto na canção Delegado não prenda o violão Do boêmio que o canta apaixonado Eu na porta da minha namorada Eu cantava por fora ela dormia Sem sentir nem a dor que eu sentia Minha alma já estava revoltada O soldado chegou lá na calçada E disse a mim o senhor está errado Eu não quis dizer não para o soldado Mas pedi não me leve para a prisão Delegado não prenda o violão Do boêmio que canta apaixonado Numa noite que tinha lua cheia Resolvi fazer uma seresta Até quando estava no meio da minha festa Pois levaram o meu pinho para a cadeia Eu achei essa história muito feia Pois do mesmo eu fui advogado Pra que um violão encarcerado Sem ter crime na prima ou no bordão Delegado não prenda o violão De um boêmio que o canta apaixonado E desanimado De um boêmio que o canta apaixonado Eu quero trabalhar com a mulher E desanimar o canta Eu quero falar com a mulher Uma desanimar o canta apaixonada Eu quero falar com a mulher E desanimar o canta